Depois de algumas atualizações que rolaram no IGTV, tem muita gente com dúvidas sobre a publicação, então a gente vai falar disso agora. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Já não é de hoje que o Instagram quer bombar muito o IGTV, e se você tem alguma estratégia de crescer o seu perfil, eu recomendo que você coloque bastante conteúdo lá, porque naturalmente o algoritmo também vai te premiar por estar usando a ferramenta que eles mais gostam, não é? Só que depois que eles sumiram com o botão do IGTV ali da frente, da capa do seu Instagram, muita gente tem me perguntado como é que ficou o processo de publicação, como é que você efetivamente coloca um vídeo no seu IGTV lá. Então a gente vai repassar esses passos aí, tanto no computador quanto no celular. Bora! O lance do IGTV no celular é que ele não tem um botão dedicado pra ele de cara, pra você subir o seu conteúdo, tanto que quando você navega por aqui você não encontra nada. O lance é que você tem que subir como um conteúdo qualquer, ó. Já separei um vídeo de mais de um minuto aqui, tô mexendo na dimensão dele aqui, que tanto faz, se eu colocar um vídeo na horizontal, ele vai puxar na horizontal e vai se adaptar. E aí, quando você clica nesse vídeo, você escolhe, ele vai te dar as opções, ou de vídeo curto ou de vídeo longo. E o vídeo longo é justamente IGTV, os vídeos de mais de um minuto. E aí, aqui nessa tela, você consegue arrumar a capa do seu IGTV. Se você quiser só tirar um frame daqui, ó, você consegue puxar só uma imagenzinha aí daqui. Ou você pode escolher também uma outra imagem. E aqui eu tô pegando uma qualquer só de detalhe, né? Só pra gente ter uma opção. Você vai colocar na próxima página o título, a descrição. E sim, esse botão é importantíssimo. Clique em publicar uma prévia, que ele vai jogar no seu feed. Basicamente, é o lugar que mais vai dar exposição pro seu IGTV. Coloca o título, uma descrição legal. Lembra de usar bastante palavra. Coloca bastante informação sobre o seu vídeo, pras pessoas encontrarem ele. E pronto, tá publicado aí seu IGTV. Ele vai aparecer na sua timeline em breve. No computador, você vai ter que entrar no seu perfil. E aí, você vai clicar na abinha IGTV, ali embaixo. E procurar pelo botão carregar, esse botãozinho azul aqui no canto. Clicou nele, ele vai mostrar basicamente as mesmas informações que você viu lá no celular. Você vai escolher um arquivo aqui pra você. Uma capa também pro seu vídeo, uma thumbnail bem legal. Colocar o título na descrição e também deixar ticado aqui, marca essa opção. Publicar uma prévia, que é muito importante. Duas informações importantes ainda sobre IGTV. Quando você colocar um vídeo na horizontal, ele também vai te dar essa opção. Mas eu recomendo que você já grave ele na vertical, porque é o formato que as pessoas mais consomem ele. Consomem o celular na vertical. Então, não adianta muito ficar forçando o pessoal a virar o celular. Põe na vertical, é mais fácil. Mais fácil gravar assim, direto. E outra informação é que você, se tem até 10 mil seguidores, você vai ter um limite de 10 minutos no CGTV. Se você tiver mais de 10 mil, aí você pode colocar até uma hora, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, de processo de fotografia, Espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1, tchau!